Bom gente, olha que bacana, na tenda hoje eu estou com dois envolvidíssimos com o turismo, o Henrique envolvido com o turismo de São José do Par, da Lilique de Mococa, mas na verdade os dois estão envolvidos com o turismo da região toda. E nós vamos copiar um evento que rolou em São José, que é o maior sucesso, muitos mocoquenses foram, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né Henrique? Bom, seja bem-vindo à tenda. Henrique, fala pra mim, como que foi essa ideia do Glossos e Curiosos? Então, Glossos e Curiosos a gente começou em São José com a ideia de fazer um... Tem algum programa no meio de semana relacionado à gastronomia, né? A gente começou a identificar aí um potencial desses produtores artesanais, pessoal que faz comida caseira, e pessoal começou a divulgar muito na internet que tinha, e a gente sentiu aquela necessidade, depois se a gente juntasse todo mundo num lugar só. Ah, legal. E aí foi um sucesso, em São José já estamos na 11ª edição, já deve ter circulado aí dentro das feiras por volta de 300 a 400 mil reais, pessoal, quem vai lá visitar, várias pessoas me disseram que adoraram, agora, e quem tá lá vendendo como produtor? Nós já tivemos mais de 120 expositores que passaram por lá nas 11 edições, todos saem lá muito satisfeitos, os que não voltam, a média dá de 70, 80 por evento, mas a maioria que não volta acaba porque foi num feriado, não podia estar aí, ou um tanto veio, acabou indo, vindo do Ribeirão Preto, não podia vir, entendeu? A grande maioria é de 90, 95% é de produtor local, e a gente acredita que, da mesma forma que tem em São José, esses aqui, acredito que em Mococa e outras cidades também tem, tá cheio de gente com essa necessidade de fazer um dinheirinho extra, né, pra ajudar no... Tá mais agora, né? Tá mais nessa crise, né, eu acho que deu certo, eu acho que por uma série de situações aí que gerou, então o pessoal vai, come, não é caro, é barato, né, quer comida artesanal... Gosta quem compra e gosta quem vende. Exatamente, você junta a fome com a vontade de comer. Vontade de comer, você vê, ele é o Henrique Torres, olha só, e aí fez parceria com a Lilica, que é a nossa presidente do CONTUR, né, com o Conselho de Turismo, Lilica, vocês dois estão fazendo parcerias em várias ações, né? É, a gente está envolvido aí na região toda, não é só Mococa e São José, mas a gente está meio que à frente de vários projetos aí. Vamos falar desse, do Curiosos e Gulosos. O Gulosos e Curiosos... O Gulosos e Curiosos... Eu achei uma proposta sensacional lá em São José. É o Gulosos e Curiosos, porque a ideia é que essa feira seja itinerante, mas ela não vai ficar só aqui em Mococa, depois ela vai para outras cidades também. E aí nessa conversa, nessa parceria, vai, por que não Mococa? A gente também tem vários produtores, produtos incríveis aqui. O que pode entrar? Qual que é o conceito? Só comida? Qualquer tipo, desde aquela pessoa que faz o seu brigadeiro lá em casa, doce de compota, doces cristalizados, até comida na hora mesmo, lanche, prato, refeições, salgados, infinitamente liberado lá, qualquer coisa que tenha a ver com a gastronomia, né? O interessante é que... Se você, de repente, divulgar, faz bolos, aí faz um cupcake para vender lá, para fazer propaganda... Com certeza. É um lugar que o produtor vai mostrar a sua cara, vai fazer contato, vai amarrar a venda, encomenda... Vale produtos orgânicos também? Com certeza. Tudo, o espaço está aberto para a gente explorar. É importante dizer também, os próprios relanchonetes, restaurantes da cidade... Já existem, e põe lá para... Já existem, e tem o espaço, poder estar lá divulgando o seu cardápio, às vezes não pensa, ah, vou levar minha estrutura, não. Pega um prato, vão ser quatro edições, cada dia leva um prato diferente, leva o seu cardápio para divulgar o pessoal, fala, olha, durante a semana nós estamos com a porta aberta. Então, acho que é um evento, a gente está divulgando a culinária, a gastronomia local. Mococa será quando? Mococa, a partir do dia 23 de setembro, então serão nas quartas-feiras, dia 23, 30, dia 7 de outubro e 14 de outubro, das 17 às 22 horas. Aí a gente vai ter música ao vivo, a gente vai ter o pessoal do artesanato expondo também. Vai ser inclusive no artesanato? Vai ser lá na escola artesanato, então quem quiser entrar... Ah, é legal, tem mosaico, tem um monte de coisa... É muito legal, e a gente está convidando esses produtores, restaurantes, pessoas que lidam com qualquer tipo de gastronomia, e os artesãos também, para que façam parte. Então tem que fazer a inscrição lá no artesanato, ligar no telefone 3656 0506, falar lá, faz a sua inscrição e entrar com a gente. Já tem no Facebook ou algum site? Tem, a gente está com o Facebook bombando aí com a página do Guloso, nós estamos compartilhando, até quem puder compartilha, quem quiser conhece alguém, um vizinho, uma tia que cozinha, chama para fazer parte, porque vai ser um evento maravilhoso, é grande e dá para promover muita gente. Facebook.com.br Guloso e Curioso.